Fala, galera! Tudo certo com vocês? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Lucas, me conta o que a gente tem aqui hoje e quais são os planos. O que é isso? Vamos lá! Aqui você sabe, né? O pessoal pede e a gente obedece. E como prometido, vamos hoje abrir e demonstrar, tim-tim por tim-tim, como funciona esse super caldeirão mágico. Não, cara, você está brincando comigo. Ou o caldeirão, aquele caldeirão que todo mundo tem, eu não acredito. As expectativas estão sendo criadas e eu já não vejo a hora de abrir isso aqui com vocês e ver, cara, como funciona, que magia é esse, que negócio é doido esse troço de Magic Mixes. Bom, para vocês entenderem como funciona mais ou menos essa mágica, no final você vai ter um bichinho muito fofinho para chamar de seu, mas daí você me pergunta, mas como, Lucas, como é que isso vai acontecer? Como faz isso? Eu também não sei te responder agora, tá? Mas a gente vai descobrir junto. Vamos abrir isso aí, então? Vamos abrir! Prontos, abriu aqui, vamos ver o que tem aqui dentro. Eu sei que tem várias coisas. Vamos lá, esse é, como é que o nome disso é? É Erleinmeyer, é tipo Erleinmeyer, das alas de química, sabe? Ah, é um patinho de poção, né? Vamos colocando tudo aqui, ó. Aí aqui a gente tem... Aí eu inventei todos os ingredientes, sabe? Sim, é uma caixinha de feitiços, ó, umas pelas. Aqui tem o carro para você carregar, porque você tem que carregar ele. Aqui, no caso, já está carregado, mas se não, né? É aqui? Isso. Você abre aqui, e aqui tem uma entrada USB, e aí você carrega. E ele tem aqui duas funções, que é a de criação e a de... Feitiço. E a de feitiço. Você pode brincar com feitiços também. Vamos ver o que tem nessa caixinha, então. Aqui tem todos os ingredientes. Temos... Aqui tem os espelos, os feitiços. Esse é o livro de feitiços. Daí aqui tem uma pena, que a gente vai misturar tudo, né? Uma estrela. Aqui tem um pozinho. Daí tem o pergaminho, para você colocar o nome do seu bichinho, que vai aparecer aqui no Fundo da Mágica. Aqui tem um cristal e uma flor. Não sei o quê. É um pozinho. Ah, pronto, lógico. Então vamos lá. Prontos. Vamos começar? Vamos lá. Então, pega água para a gente. Vamos lá. Para começar, a gente coloca... Enche aqui o Ellen Maera, o seu potinho mágico aqui com água. Água em temperatura ambiente. Ah, sim, eu tenho que ligar. É o criar, não é? Você coloca no modo criar. Tô bem. Tô bem. O próximo passo agora é jogar toda essa água aqui dentro do nosso caldeirão. Quer fazer as ondas? Pode fazer você. Vai que tá a água, a gente joga aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Inicia a sua poção. Após cada passo, ouça o som. Tape, tape, veja a luz verde e toque três vezes no caldeirão. A gente... Vocês não conseguem ver aí, né? Mas por isso que a gente vai usar uma câmera aqui diferenciada, entendeu? Pra vocês verem aqui dentro como é que funciona também. Ó, agora você bate três vezes no caldeirão. Viu? Quando acende a luzinha verde é que daí agora dá pra continuar. Vamos lá. Agora a gente vai jogar o pó do som, que chama pózinho do som. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha com ele. Vem agora. Colocamos o nosso pó de som, você dá três batidinhas aqui na barinha no caldeirão. Pronto. Pronto. A luz muda. Pronto. Tá liberado. Pronto. Ah, ele fez um somzinho. Por isso o pó do som. Então a estrelinha tá aqui. Abre aí. Agora você mexe, mexe, mexe até dissolver bem, aí você vê a linha. Pode botar três vezes. Pronto. Podemos ir para o próximo passo, que é a pluma, né? Isso, uma pena! Curitiba, vamos jogar aqui, fazer a mágica acontecer. A pena te deu uma dissolvida mais de três vezes. Próximo passo! Próximo passo é... É a flor! Estou muito fofa de roupa. Olha o azul! Próximo passo agora é... Adicione o cristal da criação. Acabou! Vamos agora, agora é o momento importante também, que é a hora que a gente tem que dar um nome... A gente tem que dar um nome para o nosso amiguinho aí, que a gente escreve com uma caneta... O... A gente vai chamar... Já que é nosso, para nós dois, a gente vai chamar de URI. URI é nós em coreano. URI... 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 Eu acho que é assim que crê, né? A gente joga agora no padrão. Agora diga as palavras mágicas. Mágicos... Mixos! Macos! URI... Olha lá... Olha lá! Você dá como a coisa aqui! Que isso, cara! Um, um, um! O que será que tá acontecendo aqui, cara? Meu Deus, eu tô ligado, cara, saiu um bichinho, tem que virar ele assim, bichinho que saiu aqui, vamos ver, vamos ver Tem que girar Olha, deixa eu tirar esse cara aqui E aqui ele tá, não, muito fofinho, muito bonitinho, e além da mágica do caldeirão, ele também tem vários truques, o próprio Uri, 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 Uri Ele também tem vários truques, que a Rê aqui vai explicar como é que faz com a varinha e a cabecinha dele Gente, ele é um manual importante, vamos lá? O manual em mãos Primeiro que aqui tem todo o passo a passo que você precisa pra efetuar magia, meter o somente que mix E aqui atrás fala um pouquinho sobre ele Primeiro que ele tem níveis de energia Então, ele tem um nível de energia de humor fraco, que ele fica cansado, né? Ele já fez muito feitiço e aí a gema dele fica vermelha Ele tem um humor médio, que é quando a gema no geral tá azul E aí ele tem um humor forte, é quando a gema tá muito dourada Ele já descansou bastante, ele tá bem recuperado e renovado Ele tem que ter o humor dele E à medida que você vai fazendo magias e feitiços com ele, ele vai aprendendo essas magias e feitiços Ele vai evoluindo, enfim E aí, depois que ele fez muito feitiço O que você precisa fazer pra recuperar? Você pega assim, ó Faz carinho E faz carinho nele até ele recuperar a energia Que ele gosta de carinho Você pode deixar ele dormindo Você deixa ele sozinho por um tempo, ele dorme Aí depois é só você fazer carinho pra ele acordar de novo E tem algumas magias, vamos contar? Vamos, vai lá O importante é que a ponta da varinha pegue no topo da gema A gema é essa coisinha na cabeça e na testa dele que brilha Isso, a pedra preciosa A gente vai tentar fazer o modo feitiço Que é quando a gema fica roxa Ah, ele tá no modo feitiço E aí tem o modo desejo Pronto, vamos fazer desejo Concedido Se ficar vermelho é negado Então, como foi ver, a gente foi concedido Sim, e existe um terceiro modo Que é o modo encantamento Que o seu mix vai te ajudar a fazer toda a sua magia O seu feitiço Porque é simples Você pode continuar fazendo feitiços no caldeirão Então você pega só Você não tem que dar carinho na cabeça dele, não? Só pra sair Ah, só pra sair Vai ver Você pega e encosta por um tempo na ponta da... E veja Ele tá soltando os feitiços dele E aí, pra limpar o seu caldeirão Você gira aqui Opa, cai lá no bichinho Ó Você gira aqui Você consegue abrir o caldeirão Você esvazia E a brincadeira continua depois Porque Vem um refil Você compra a parte do refil E aqui tem o feitiço do desejo E o feitiço da sorte E você consegue continuar a brincadeira Fazendo vários feitiços No modo feitiço O seu caldeirão Então é isso, gente Gostaram? Muito legal, né? Então, ó Já sabe Comenta aqui o que vocês querem ver no canal Que esse aqui Vocês comentaram E a gente o quê? A gente obedeceu, hein? Então quem sabe Faz uns pedidos aí De algum brinquedo que você quer conhecer Que você quer ver Eu vi o pessoal pedindo Nerf Quem sabe a gente faz alguma coisa com Nerf Podemos fazer alguma coisa com Nerf Estamos abertos às sugestões Beleza? Aproveita Já se inscreve no canal Deixa o joinha Segue a gente no Instagram E no TikTok Tá aqui embaixo, ó Cheio de conteúdo legal Diferente E é isso Um bom Natal pra vocês Que é Natal E A gente se vê semana que vem Falou Tchau Tchau Vamos ver Vamos ver É isso aí Pode ser detector de fumaça Deixa avisar Vamos ver Vamos ver Vamos ver